O que a gente fez? Na última aula, a gente configurou as cotas. Aí eu ensinei para vocês a importar aquelas cotas do arquivo base. E agora a gente vai desenhar as cotas mesmo, configurar elas. Só que eu reparei que eu esqueci de desenhar uma coisa aqui no... Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Ficaram faltando os pilares. Então eu vou desenhar os pilares. Então, para isso, eu vou criar um layer aqui, layer estrutura. Já tem já. Eu vou criar esse layer aqui. Concreto. Desculpa. Estrutura. Simulando os pilares. Vamos lá. Eu tenho um pilar aqui. Eu vou fazer o seguinte. O pilar aqui não é retangular. Ele não é quadrado. É um retângulo. Então, eu vou pegar a ferramenta de medida aqui para ver qual que vai ter esse pilar aqui. Mais ou menos no olho. Parece que tem 15. Não, ele tem 15 de largura, né? Mas eu quero ver quanto ele tem de comprimento. 30. Então, o pilar tem 30 por 15. Nossa. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui o retângulo. Retângulo. Vou clicar aqui, ó. Eu vou abrir e vou digitar assim, ó. Arroba. Arroba para colocar a medida. Aí eu digo primeiro a largura. Então, ponto 15, né? Ponto 15, vírgula, ponto 30. Tá? Fez o triângulo, o retângulo. Só que ficou menor, né? Então, eu vou mover ele. E aí, o que eu faço? Eu vou pegar ele, ó. Eu vou pegar... Que é o stretch. Quando você pega no meio da linha, você pode esticar. Que é o chamado comando stretch. Aí eu vou montar devagarzinho até ficar alinhado com a parede. Aí eu clico. Pronto, tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer... Então, no caso aqui, ó. Vou pegar esse retângulo aqui. Vou copiar. Vou encaixar... Aqui, né? Vou encaixar aqui. Isso aí. Agora aqui. Onde mais? Aqui na ponta. Então, eu vou copiar aqui, ó. Copy. Aqui. Onde temos mais, ó. Tem um que tá deitado, né? Aqui na ponta. Então, eu vou pegar esse retângulo aqui, ó. E vou dar o comando. Rotate. Rotate. R-O-C-N-T-A. Vou clicar na ponta. Aqui. Vou girar. Ó. Ó. Aqui, nós temos pilares maiores. Que são esses daqui, tá? Vamos ver se tem um outro pilarzinho mais. Aqui, ó. Um pilarzinho aqui. Um pilarzinho aqui e aqui. Então, vamos lá. Vou pegar esse pilar aqui. E tem dois aqui, né? No banheiro. Então, eu tenho um pilar aqui. Tem um pilar aqui. Eu pego aqui no meio, ó. Clico no midpoint da linha. E estendo até ficar perpendicular, ó. Até a fase. Onde nós temos mais. A gente vai ter um pilar aqui entre a sala e o dormitório 1, né? Eu pego esse pilar. Copio ele pra baixo. Copio até aqui. Vou mover. Desço. Até aparecer o perpendicular. Aí, na sequência, né? Tem esse daqui também. Então, vou pegar esse pilar aqui. Descer perpendicularmente até aqui. Certo? Só que, na verdade, eu tenho que aumentar essa linha, né? Essa linha. Então, eu pego o moço. Eu fico nela. E movo ela até o meio do pilar. Pronto. Então, eu acho que os pilares pequenos. Tinei, né? Agora, são os pilares grandes. Vamos ver quanto tem os pilares grandes. Vou pegar esse pilar aqui. Ferramenta de distância. Vou medir aqui, mais ou menos. Esse pilar tem 65. 65. Comando REC. Clico aqui, ó. Aí, eu abro. Clico e digito o arroba. Aí, eu digito ponto 20. Que é a largura. Vírgula. Ponto 65. Eu não entro. Olha lá. Empresa do pilar. Eu só vou ter. Encaixar. Eu tenho um aqui. Tenho um do outro lado. Tem um aqui. Tem um aqui. Tem um aqui. Mais. Tem esse daqui, ó. Que tá deitado. Ele pega a parede aqui do dormitório até o outro dormitório. Então, ele é faceado, né? Então, eu vou pegar o comando REC. Clicando. Clico aqui. Né? Aí, eu venho. Posiciono até aqui. E aí, ó. Eu vou esticando. Até aparecer aqui, ó. A extensão, tá? Beleza? O que mais? Tem esse daqui. Mais cima que é 65 também. Vou posicionar aqui, né? Aqui. E do outro lado. Clico aqui. 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 Tá certo? Eu acho que nós terminamos os pilares, né? Terminamos. E agora, aqui que a gente vai fazer. Por que eu desenho os pilares? Eu desenho os pilares pra gente poder cotar exatamente como tá aqui no PDF. Cotar certinho, tá? Aí, antes disso, já vou ensinar um comandinho pra vocês que é pra criar chuva de imagem. A Ashura é criar textura, então é bem simples, você vai digitar H, tá bom? H, aí aqui, ó, Action, aí esse carinha aqui, aí vai abrir uma aba nova aqui em cima, tá vendo? Então, na Ashura, como é que funciona? Você pode criar Ashura de duas formas, Pick Point, é quando você vai clicar dentro do objeto, Pick Point, ou Select, né? Você vai clicar na borda. O Pick Point, ele só funciona se você quer clicar, ele esteja fechado, o objeto esteja fechado. Se estiver aberto, ele pode dar erro, tá? Inclusive, travar o desenho. Então, a minha recomendação é sempre usar o Select, né? No caso, eu vou clicar aqui nos Pilar, então eu clico no Select, tá? Select. Outra coisa, o tipo da Ashura, né? Então, se você clicar aqui, ó, a gente dá alguns modelos, tá vendo aqui, ó? Então, você tem Solid, você tem o Angle aqui, tem bloco, tem bloco, concreto é esse Arconte aqui, ó, tá? Arconte. Só que eu vou usar, eu vou usar Solid, tá bom? Eu vou usar Solid. Uso Solid, aí aqui a cor, ó, ó, quando ele tem a cor, você clicar aqui, ó, você pode definir a cor, tá? Então, no caso, eu vou colocar aqui By Layer mesmo, tá? By Layer, que é a cor do leite. E aí, é só clicando aqui, ó, ó, ele já vai, ele já vai pintando, tá? É importante deixar essa opção marcada aqui, ó, associative. O que é esse associativo? A Ashura fica associada ao polígono. Então, se você alterar o polígono, automaticamente a Ashura atualiza, tá? Então, por exemplo, ó, está habilitado aqui, né? Vou dar um Enter, ó, criei aqui o pilar, né? Olha que interessante, ó. Se eu pegar aqui, selecionei a linha, e se eu esticar o pilar, ó, ó, tá vendo? A Ashura acompanha junto, tá? Então, é interessante que você deixe essa opção do associative ligado, tá? Então, eu vou de novo, tá? E aí, eu vou embora, ó, clico aqui, ó, tá? Eu vou clicando aqui nas, nas, nos pilares, pra ir desenhando, tá? Só tem que tomar cuidado, que é o seguinte, ó, é, no caso aqui, é, se você criar uma Ashura pra todos, ele vai criar uma Ashura só, tá vendo aqui, olha o que eu fiz, ó, eu cliquei três vezes, ó, Então, ele criou três Ashuras, tá? Não é bom trabalhar assim, o ideal é você trabalhar uma Ashura pra cada elemento, tá bom? Então, eu vou fazer isso, ó, H, clico aqui, vou Enter, tá? Ó, aí, H, Enter, já está configurado, clico, Enter, tá? Pra finalizar o comando, aí eu vou fazer nessa sequência, H, Enter, clico no pilar, Enter, pra finalizar. Aí, de novo, ó, de, H, Enter, clico no pilar, Enter de novo, tô fazendo isso, tá? Por quê? Pra criar uma Ashura pra cada pilar, tá bom? Tem duas aqui, né? Ah, não. Acho que acabou, tá? Então, eu já criei aqui os pilares, tá bom? Beleza. Agora, uma dica, pessoal. Pilares, né? O interessante é você deixar a Ashura no fundo, né? Ou seja, ela ficar embaixo de todos os elementos desenhados. Você pode ver que a Ashura tá em cima da linha, né? Então, o ideal é você deixar ela embaixo. Como é que você faz, ó? Você vai selecionar aqui uma Ashura, tá bom? Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que pegar todas as Ashuras, né? Só que assim, se eu ficar clicando numa coluna, vai demorar. Não vai demorar, tem poucas, né? Mas existe uma forma de você pegar tudo de uma vez, tá? Então, vou ensinar essa dica pra você, ó. Você vai selecionar uma só, né? Uma amostra, que a gente chama. Vai clicar com o botão direito, tá? Aí, ó, você vai vir nessa opção aqui, ó. Select similar. Ou seja, selecionar similares. Aí, olha o que vai acontecer, ó. Quando você clica, ó. Ele pega todas as Ashuras similas que eu fiz, né? Que são iguais. Esse comando serve pra tudo, tá? Linha, ó. Texto, tudo que for igual. Com a mesma formatação, ele seleciona de uma vez. E aí, pra mandar pra trás, ó. Eu clico com o botão direito, tá? Aí, eu venho aqui, ó. Draw Order, certo? Aí, tem a opção Bring to Front, trazer para frente. Não quero, né? E tem Send to Back. Jogar para trás. Olha o que vai acontecer, ó. Ó, ó. Joguei pra trás. Parece que não fez diferença, né? Mas, na verdade, ó. É porque tem, ó. Tem o contorno do pilar, ó. Se eu apagar o contorno do pilar, ó. Ó, tá vendo que a churra ficou embaixo da linha, ó. Tá? Então, essa é a ideia. É a churra, você tem que ficar embaixo, tá? Seleciona. Botão direito. Select aqui em cima, pra pegar tudo. Aí, você vem com o botão direito. Draw Order. Send to Back, tá? Comando. Comando. Pra selecionar, não tem. Tem que ser clicando com o botão direito. Pra jogar pra trás. Você tem o comando. Dr. Dá um ar. Tá? Enter. Seleciona o que você quer, né? Pra selecionar uma por uma. Dá um enter. Aí, aqui, ó. Aparece, ó. Tá vendo? Back, front, né? Então, você põe back. Tá? E joga. Beleza? Então, criamos os pilares. Próximo passo agora é desenhar as cores. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida, professor? De enquanto? Professor. Boa noite, professor. Eu consegui ligar o AutoCAD agora. E eu não vi como... Eu consegui fazer a churra aqui. Mas não consigo fazer a... Colocar ela unida junto com a linha do retângulo. Ah, então. É, tá. Não, irmão. Vou refazer. Se eu tenho que ligar onde ali que o senhor falou, eu não vi. Vou fazer dois retângulos aqui, certo? Certo. Vou pegar o comando H, certo? H. Aí, ó. O que vai acontecer? Existem duas formas de você criar a churra. PickPoint, que é clicando por dentro. Se eu selecionar o PickPoint, ó. Eu tenho que clicar dentro do objeto. Tá vendo? Certo. Só que o objeto tem que estar fechado. Se o objeto estiver aberto, ele dá erro. Inclusive, o desenho pode travar. Então, eu nunca... Eu não recomendo essa opção do PickPoint. Sempre Select. Certo. Então, você vai clicar no Select. E você tem que deixar esse botão aqui, ó. Ligado, ó. O associativo. Tá vendo aqui, ó. Associativo? Por quê? Porque... O que quer dizer associativo? A churra vai ficar associada à linha. Se por acaso você alterar o polígono do pilar, a churra atualiza automaticamente. Ó. Vou fazer um exemplo, ó. Vou pegar, ó. Associativo aqui, ó. Tá associado. Selecionei, tá? Aí eu dou Enter. Vou dar de novo, digitar H de novo, passando lá. E aí eu vou desabilitar, ó. Essa churra que eu fiz agora, seguir, ó. Não tá associada. Vou até mudar a cor, ó. Vou mudar uma pouca aqui. Agora, se eu pegar esse retângulo aqui, ó. E, por exemplo, esticar ele, ó. Olha o que vai acontecer com a churra. Tá vendo que a churra acompanha? Certo. Agora, se eu pegar esse polígono aqui, ó. E eu esticar ele. Ó. Viu a diferença? Essa do canto da varanda, ela tem 60 centímetros por 20, né? E as medidas das cultas. 65. 65 por 20. Certo. 65 por 20, tá? Vamos lá. Vamos começar a cotar. Vou pegar essa cota aqui e vou apagar. Então, o nosso desenho tá nesse calão pra 50. Então, eu venho aqui no Layer. Vou colocar aqui o Layer Cota. Né? Eu vou cotar. Eu vou vir aqui no Annotation. E vou pôr a cota, tá? Então, lembra que naquele template que eu tava usando, eu tenho duas cotas iguais, né? O 50 e o 50A. O 50A é a cota interna, tá vendo aqui, ó? Então, eu vou fazer as cotas internas primeiro, tá? Eu vou escolher o 50A. Tá bom? Tá configurado. E aí, eu vou clicar nesse botão aqui, ó. Linear. Esse botão aqui, ó. Linear. Ou você digita isso daqui, ó. DIN. Tá bom? DIN. Que é o comando. E aí, agora vamos começar a cotar, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Ah, outra coisa. Vou ensinar o comando pra vocês também, interessante. Que é pra dividir a tela, tá? Por quê? Eu não quero separar o card aqui, eu quero trabalhar no card. Então, eu vou separar a tela aqui, de forma que eu fique com duas janelas, tá? E aí, a janela aqui da imagem vai ficar congelada. Outra janela aqui da esquerda, eu vou ficar dando zoom, tá? Porque senão eu tenho que ficar olhando aqui, me atrapalha. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Você vai vir aqui em View. Tá vendo aqui, ó? View. Tá? View. Aqui, ó, View Configuration, tá? View Configuration, ó. Olha o formato que ele me dá. Eu posso colocar duas telas, duas telas horizontais, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, vertical. O que vai acontecer? Tá vendo? Ele dividiu a tela em duas, tá vendo? Então, onde eu clico com o mouse, ó, ele fica com uma bordinha azul, ó, dizendo que a tela tá ativa, tá? Então, por exemplo, ó, se eu trabalhar, ó, eu tô dando um zoom nessa, a outra fica estática. O que eu vou fazer? Eu vou dar um zoom aqui, ó, né? Vou começar a trabalhar aqui. Assim. Entendeu? E aí, você trabalha à vontade. Essa divisão é chamada de Viewport, tá? No AutoCard, as vistas são chamadas de Viewport, né? Porto de vista, né? Traduzindo, né? Viewport. Inclusive, é a Viewport que você usa para imprimir na escala, né? Você tem uma Viewport que você usa para imprimir na escala, tá? Mas isso lá aqui não. Tudo bem? Então, alguma dúvida? Posso continuar? Pode sim, pessoal. Muito bem. Beleza. Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Eu vou pegar aqui a cota, tá? E-mail. E aí, vamos lá. Vamos começar a cotar a cozinha. Então, ó, eu só clico. Tem que estar habilitado o F3, tá, pessoal? Aqui, ó. Para você pegar no final aqui, ó. Eu clico aqui até aqui. Ó, e puxo, tá? Aí, eu vou fazer no olho mesmo. Eu vou deixar no meio, tá? Então, beleza. Eu vou pegar aqui de novo. Cuidado para você ver onde você pega a cota, tá? Sempre no ponto certo. Ó. 3,96. Agora, vamos para o banheiro. Pega aqui de novo. Tá, tá? Então, vamos aqui para a lavanderia. Inclusive, a cota, ela é a prova real, né? Ela vai dizer para você se você desenhou certo ou não, né? Então, de novo. Vamos pegar aqui. 1,67. Beleza. Mais. Aqui fora, tem 1,62. Ó. O que acontece? Esse desenho aqui, ele está cotado... Como eu posso dizer? Ele está cotado corretamente, né? Porque a cota... Ou você tem que padronizar. Ou você coloca a cota encostada na parede ou no meio, tá? Aqui, você pode ver que ele colocou, às vezes, no meio. Às vezes, ele colocou no meio. Então, você tem que padronizar. Para ficar visivelmente elegante, né? Bonito. Então, eu vou... A cota vai ficar no meio. Então, por exemplo, ó. Eu vou clicar aqui de novo, né? Ó. Ó. A minha cota deu diferente aqui, ó. Tá vendo? Aqui deu 1,52. A minha está dando 1,57. Tá vendo aqui, ó. Não sei por quê, mas... Eu vou manter assim mesmo, tá? Ó. Três metros. De novo. 4,24 para 7, né? 4,24. Vamos lá. Daqui até aqui. Aí, vamos lá. Sala de estar, né? Então, eu entro de novo. Clico daqui até aqui em cima. 5,76. Aí, aqui embaixo, né? Vamos ver de novo. 3,38. É, agora vamos vir aqui, ó. Na varanda, né? Na varanda, então... Se você deixar a cota muito próxima aqui da parede, você pode selecionar a cota e posicionar ela um pouquinho acima, tá? Agora, vamos pegar aqui. Agora, vamos pegar aqui. E desse lado. Qual que é o problema da cota interna, né? A cota interna, você tem que tomar cuidado, porque como ela não tem linha de chama, não sabe onde ela começa e onde ela termina, tá? Então, se por acaso você tiver alguma, não digo desnível, mas assim, algum desnível, uma reentrança na parede, ela pode presumir que ou pegou tudo ou só aquele trecho, tá? Tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Tá bom? Então, por exemplo, ó, por exemplo, ó, se eu pegasse uma cota interna e colocasse aqui, eu teria que tomar cuidado, porque ou poderia ser daqui até aqui, o dormitório, ou poderia ser daqui até a parede do banheiro. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, tá? Cota interna. Então, aqui o hall, colocando o hall aqui. Vou posicionar um pouquinho para o hall. Acho que terminou, né? Terminou? Tá. Então, terminamos aqui a cota interna. Vamos fazer a cota externa, tá? Então, aqui todas as cotas internas estão feitas. Deixa eu ver se eu não esqueci de nenhuma. Eu acho que não esqueci de nenhuma. Aqui. Ficou a cota, né? Beleza. Então, agora sim, vamos fazer a cota externa, né? Então, a cota externa, eu vou vir aqui e vou mudar o estilo. Então, eu vou vir aqui, ó, anotation. Então, aqui, ó, ao invés de um 50A, eu vou colocar o estilo um 50, tá? Um 50. E aí, vamos cotar. Tá bom? Vamos lá. Começar daqui de cima. Vou pegar aqui. Vou colocar mais ou menos assim. Vem aqui de novo. Continua. Aí, aqui, ó, para alinhar, é só você clicar em cima da linha da cota, que ele já deixa posicionado, tá? Uma dica, se você, na cota, quando você der enter, ele repete o último comando, né? Então, no caso aqui, ó, eu só dei enter e aí ele vai repetir na cota, tá? Então, eu vou embora aqui, ó. Ó, pegar a linha de chamada por aqui. Aí, desenho com 15, na verdade, é 30, era 20, né? Tá vendo aqui, pessoal? Eu coloquei errado. Essa parede aqui era para ter 20, eu pus 15, tá? Ó, 20. Eu desenhei com 15. Mas tudo bem, vamos manter assim mesmo. Não, acho que dá até para arrumar. Eu vou arrumar, ó. Essa parede aqui, pessoal, ela tem 20. A minha, eu coloquei com 15, né? Então, tá errado. Eu vou arrumar. Como é que eu faço, ó? Simples. Vou selecionar essa linha. Tá vendo aqui, ó? Essa linha aqui da parede, né? Essa linha aqui. E essa aqui, tá? Aí, eu vou mover. Clico aqui na ponta. Ligo F8. E vou mover para a direita 0.05, né? Ó. Então. Deixa uma linha aqui, ó. Pega a cota, vem, puxa a cota, né? Aí, aquele pedacinho do meu banho, acho que vai bater, né? Ó. Aí, tem que arrumar aqui, né? Ó. Essa linha aqui. Essa linha aqui. Essa, duas aqui. Então, eu vou ter que mover. Esse aqui, tá sim, pessoal. Agora mudou. Tá vendo, ó? Ó. Agora tá certo. Ó, 1,52, ó. Tá? E esse pilar aqui, eu seleciono ele. Encaixa. Tá? No cachorro, eu jogo para trás, né? Aí, eu pego, ó. Aqui, ó. Posiciono. Até. Beleza? Aí, no caso aqui, ó. Se você achar que vai ficar encavalado, você pode pegar o texto. Tá? Ficar do ladinho. Não tem problema aqui, senão. Você pode puxar aí, né? E... Tem 20, tá bom? Tem aqui, né? 60. 60, né? Agora aqui, vamos lá. Tenta deixar funcionar a mesma coisa que você colocou aqui. Você tenta deixar mais uma mesa de... Tem um comando interessante, que é o seguinte, ó. Se você vir aqui, ó. Cadê, cadê? Deixa eu achar aqui. Você tem a opção de contínuo, tá? Cota contínuo. Então, você pode fazer o seguinte, ó. Vamos supor que eu quero cortar de uma vez só aqui, ó. A sequência. Sem ficar repetindo o comando, né? Eu venho aqui em Annotate. Tá vendo aqui, ó? Annotate. Tá? Aí, aqui, ó. Tá vendo essa opção aqui, ó. Contínuo, né? Ó. Contínuo, ó. Tá vendo? Eu clico no contínuo, ó. Aí, ele puxa de onde parou. Tá vendo aqui, ó. Ó. Então, ó. Eu clico aqui. Eu vou em... É contínuo. Ó. Ó. Que interessante. Eu puxo aqui também, tá? Vai de uma vez só. Tá? Beleza? Então, ó. Vou puxar contínuo aqui pra baixo, ó. Com três... Com um comando só, eu já consegui pegar três cópias. Então, aqui no contínuo. Né? Aí, se caso você queira mudar, né? Aí, você tem que fazer o seguinte. Você tem que pegar uma cópia normal. Então, vem aqui no linear. Pega daqui até o 20, né? Aqui. Puxa aqui, mais ou menos, nessa distância. Aí, eu pego o contínuo e continua. Ó. Contínuo. Ó. Tá vendo? Aí, ele continua de onde eu parei. Então, eu vou até aqui embaixo. Ó. 4, 24. E depois, vem até aqui. Ó. E como me bota. Só porque, ó. Aqui, aparelho na foto. Eu tenho 20. Né? Fiquei com 15. Tá vendo? Vou arrumar. Vou arrumar aqui. Eu vou pegar o pilar. O contorno. Vou colocar aqui pro lado. Tá bom? Vou jogar aqui do ladinho. Aí, eu tenho que arrumar essa parede aqui. Então, essa parede, eu vou selecionar ela. Vou movimentar ela. Vou movimentar ela quanto? Vou movimentar ela 5 centímetros pra baixo. Então, 0.015. Tá? Aqui. Eu vou pegar o pilar e volto. Aqui. Aí, o pilar tem que arrumar também, né? Eu tenho que pegar o pilar e encaixar até aqui. E pegar daqui. E encaixar até aqui. Caso você não consiga pegar, por exemplo, eu quero pegar a linha certa. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Não tô conseguindo. Então, faz uma linha auxiliar. Comando lá e puxa uma linha auxiliar até aqui. Ô, professor. Esse pilar aí tem 90 centímetros? Esse daqui eu não sei. Por que esse daqui eu não me... Eu acho que ele tá certo. É, porque a parede tem 90 centímetros na cota externa. 1,10. 1,10 de comprimento. É, a minha medição tá dando 90 pela planta. Tudo bem. Não tem problema não. Um pouquinho a coisa. Não precisa... Pode manter assim mesmo. Tá? Ó. Agora, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer isso daqui, ó. Ó. Eu vou pegar a cota aqui linear, né? Eu vou pegar daqui, certo? Daqui até aqui, ó. Opa. Vou ter que jogar pro lado um pouco a tabela de ciclotria, que não vai caber. Vou pegar a linear daqui até aqui. Vou puxar aqui mais ou menos. E aí eu pego o contínuo, né? E aí é um abraço, né? Pega a cota, seleciona a cota, né? E deixa ela alinhada pra parede. Próximo passo, fazer aqui embaixo, né? Aqui embaixo, tem uma cota só, né? Um espaço. É um título só. Então, eu vou pegar essa aqui do título. Levar um pouquinho pra baixo. Então, vamos lá. Eu vou linear. Aí eu pego daqui e aqui. Ó, o meio deu 5 centímetros a mais. O menor deu 5 centímetros a mais. Mas eu vou manter assim mesmo. Não vou mudar não, tá? Vou manter assim. Vou deixar assim. Ó. Aqui, ó. Vou selecionar aqui. Também tem que alinhar aqui. Pronto. Agora vamos fazer só desse lado e termina. Vamos lá. Um pouquinho. Vamos lá. Vamos pegar aqui o contínuo linear. Vamos lá daqui até aqui, né? Ó, 1,25, né? Aí eu pego o contínuo. É um tiro só, né, pessoal? Vamos pegar aqui, ó. 20. E aí até... Aqui. Pronto. É só arrumar as cotas. Seleciono aqui a base da linha da cota. E posiciono aqui. Na face externa. Pronto. E voá lá. Eu acho que tá pronto, né? Tá vendo? Ó. Terminei de fazer a cota. Volto aqui a tabela. Tá puladinho. Tá? O texto aqui eu vou subir um pouco. E aí eu vou voltar as duas janelas, né? Então, pra voltar, ó. Como é que eu faço? Eu venho aqui em View. Inovador. In View Configuration, ó. Eu coloco o Single, né? Aí ele vai voltar uma tela só. Assim. Ele voltou. Tá? E... Espera aí. É isso. Tá? Tá tudo cotado bonitinho. Tá? Vamos salvar o desenho, né? Então, eu venho aqui. Salvar como. Né? Salvar como. E aí, esse vai ser a minha aula. Aula 6, né? Aula 6. Desenhando pilar. Pilares e cotas, né? Aula 6 foi isso hoje. Tá? Beleza? Então, o que eu queria passar pra vocês era isso, pessoal. Tá? Vocês têm alguma pergunta? Não. Não, 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 não. Beleza? Então, pessoal, por favor, tá? Não esqueçam de entregar as atividades, porque eu preciso que vocês me entregam pra eu poder avaliar vocês, tá? Se alguém tiver algum problema, me procura no chat aí. Mas, por favor, poucas pessoas mandaram, tá? Eu não sei como é que tá o andamento do trabalho de vocês, mas não esqueçam de enviar atividade até dia 2. Porque senão eu não tenho como avaliar vocês. Eu vou avaliar vocês só pela presença. Eu preciso da atividade, tá bom? Pra vocês não ficarem prejudicados na nota, tá? Tá dia 2, tá? Sexta-feira. Como sempre, né, essa aula vai ficar gravada lá no YouTube. Depois eu vou editar o vídeo, né, carregar, colocar o vinhetinho e tudo. Aí depois eu ponho o link aqui dessa aula, tá bom? Beleza, pessoal? Tudo bem? Vou baixar aqui a lista de presença. Tá bom, pessoal? Então, se vocês não têm nenhuma dúvida, eu vou encerrar. Aí eu vou ficar aqui disponível até as 11. Se alguém precisar de ajuda, me procura. Tudo bem? Obrigada. Beleza, pessoal? Então, eu vou encerrar aqui. Aí depois, qualquer coisa que vocês me procurem, tá bom? Tá bom, professor. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado, Natália. Obrigado, Natália. Obrigado. Valeu, Sérgio. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Até mais, Giovanna, Stelgilda, Marília, Júlia, Valera. Boa noite, professor. Então, pode entregar até sexta-feira, né? Até sexta, até oito horas da noite. Tá bom? Tá bom. Obrigada. De nada.